bom dia boa tarde boa noite pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo do canal dessa vez aqui um vídeo de game of thrones né winter is coming é vou tentar ser mais breve possível é se deve ter lido o título do vídeo referente ao que eu ganhei aqui é diamantes diretamente na mochila está sobre os eventos e atualizações que tivemos aqui beleza então o que acontece galerinha do meu brasil e do mundo é o seguinte o jogo sofreu uma atualização aí aonde entraram é um evento tá e é chamado provação da aliança onde tem um temporizador de 22 horas aqui para resetar e darem os prêmios com base no ranking que você fica aqui diz que a provação da aliança fica disponível dois dias após o lançamento do servidor no caso do mundo nem é você precisa entrar numa aliança para participar da provação de aliança e eles falam assim né vou tá lendo aqui os membros aliança pode ser reúne para desafiar um comandante inimigo eu preciso derrotar o comandante teria para passar para o próximo é como se fosse uma word twin só que uma word twin da aliança dia tipo todos os comandantes são redefinidos até o meio dia e todo mundo pode participar apenas uma vez né e você recebe uma premiação com base no seu ranking aqui eu tô em 21 então tem a recompensa aqui ó é do 21 50 recebe uma das aliança recebe serial recebe madeira recebe pedra e ferro o prêmio não é lá muito essas coisas né mas já é um alguma coisinha porque o primo mais legal assim interessante é isso daqui eles não mandaram ele não tinha um lenin se que era só de você é passar essas fases aqui como é a guilda inteira que tem que ficar lutando é bem interessante então graças a isso aqui eles acabaram dando tiram nesse projeto eu peguei um tiro inteiro seja 10 medalhas do tiro mais duas até hoje achei bem legal é porque o tiram ele funciona como ele funciona como velocidade de pesquisa cana né no final da quarta pessoa que se o tempo que leva ele não posso me lembrar então isso remete aqui que talvez possivelmente alguns desses outros personagens aqui principalmente personagens voltado à construção ea pesquisa talvez estejam abertos em mim a tá melhorando essa questão também ele tá vindo aí de graça em algum desses eventos meio louco enquanto veio tiram lentes não sei se vai ser possível eu fazer ele amarelo né algumas pessoas que já tem ele utilizam e estão utilizando ele na classificação da do campo de treinamento né isso achei bem interessante tem alguns pontos né coloca uma defesa que o próximo pra fazer graça e etc né eu acho que eu vejo aqui aqui acho que não tem mais nenhum eu acho que não tem vou ficando meio louco mesmo é mas eu vi um tiram lentes aqui esses dias aqui né acho que fica por isso mesmo né galera mas enfim pra mim aqui é um tiram lentes meio louco aqui mas ok não tem paciência né paciência é outra coisa que vem também esse barco vermelho que foi ativado porque o que acontece você ganha essa moeda aqui né eu já vou mostrar pra vocês que é uma bússola né bússolas atuais eu tenho 28 você pode adquirir mais bússolas aqui pra fazer esse labirinto no final aqui pelo que eu entendi você tem a chance de cair aqui ou aqui nem aqui vai dar na ilha do tesouro é que ele faz assim ó o tesouro na ilha o que não pode recorrer e saber as moedas de exploração usada para é itens de tiroxe tiroxe pelo que eles são você vai ganhar moedas de tiroxe e daí você vem aqui compra cana meu compras esses esses negócios aqui pra comprar em signa é compra medalha do leão furioso então o que dá a entender a compra ouro é bem legal eu tenho zero moedas aqui né então se você compre e compra daqui a besteira o que pode vir ajudar vocês moeda e projeto reset aqui nem aqui eu tenho o tempo acabar os itens serão trocados serão resetados beleza e também vai ter que a questão do lendário que são mais né são dez aqui para andar cada um e que provavelmente vai dar mais o ardas para trocar no tiroxe né fazer certeza aqui o total de compassos usados daí você ganha óbvio uma outra questão aqui dos compassos né então é bem interessante mas tudo besteira para você gastar com gemas galera é esse daqui é meio nheca assim como é que eu peguei esses itens alguns desses itens foram aqui na aprovação da aliança está alguns aqui da bússola então assim eu não sei por quanto tempo esse negócio aqui da aprovação da aliança vai ficar ativo aqui eles que fica disponível dois dias depois de lançar novo senhor só que assim cara já tem 90 dias que a gente joga isso daqui tá aqui não sei se isso daqui durou por exemplo já vai fazer uma semana que isso daqui tá sempre e o pessoal vai atacando né que a dificuldade 2 talvez seja assim a primeira semana segunda semana terceira semana a quarta semana aí reseta começa tudo de novo deu e aqui ó já resetou do 1 aqui ó não tem a dificuldade 1 infelizmente não tenho não consigo mover o ponteiro mas semana 2 entrou pode ser semana 3 semana 4 entendeu ou seja vem um mês sim um mês não eu não sei de quanto em quanto tempo vem esse negócio da aprovação da semana aqui eles arrumar essa minha eventos aqui ó e colocaram né algumas coisas que teve a guerra né mas enfim aqui eles não falam sobre os eventos a fala coisa do facebook que é uma porcaria né e não tem cara é muito estranho eles lança um negócio no jogo e não diz fica mal e porcamente é muito complicado e é isso aqui tá guerra dos reinos ataque do servidor o pessoal aqui do cassete venceu o k2 e esse foi o desafio do do mês aqui as eliminações e tal eu não não me envolvi só perdi e queria mandar na guerra lá alguns em uma série deve ter é tentado roubar no reino do k2 lá né e o pessoal que vem se eu for daqui pra lá eu tenho mais vantagem do que ficar aqui apanhando mas dessa vez eu não quis ir falta de tempo e falta de envolvimento que é mas eu deveria ter ido porque dois e ficaram e ficar lá explorando lá então não fiz vamos lá pra um negócio importante que eu vim se vai abrir a mochila vai ter que inventário especial eu fui olhando aqui porque eu tenho que tem que tipo eu achei estranho meu medalha de adeus ajude membros durante o evento da 8 temporada e troca por recompensa no evento e use para restaurar mil e duzentos pontos de tenacidade tem o vender aqui e use para restaurar mil tenacidade para saber isso daqui eu posso vender mas não tem quatro que eu não sei o que acontece aqui vai dar 10 de moeda então sei lá ficou os itens aqui porque acabou o evento enfim vai ficar de brilho aí quando vem aqui em recurso olha que eu tenho que caras diamante provavelmente em 20 cada de uma que vocês verem lá em cima tô com 50 mil de noite eu com 53 mil de diamante acho que tá aparecendo na tela em não tá aparecendo que legal maravilha não tá aparecendo mesmo beleza então eu tô com 53 mil diamantes cara felizmente tem um layout ainda da da live stream que não vai deixar aparecer os diamantes isso é bem interessante deixa eu tirar aqui o o fundo eu acho que não vai sair não vai sair mesmo o que droga queria mostrar pra vocês mas não infelizmente não não vou conseguir mostrar eu não vou conseguir mostrar pra vocês que eu acho que esse daqui ó mas ficou inscreva-se bem em cima ó lá ó diamantes disponível 53 mil 324 achei aqui as opções do meu fundo que eu coloco para tampar o mapa eu entendi então agora eu vou abrir aqui vamos contar meio por cima fazer um cálculo aqui e tem muita coisa aqui cara muito estranho uma das da aliança também tá vindo para aqui ó eu tô tem muita coisa vindo parar aqui na mochila e eu nem tinha essa noção como aqui usar aqui ó né só tem que tomar cuidado para não usar o ouro né cara mas vamos lá 3 mil diamantes mas ó 25 vezes mil aqui só que cara tem 25 car de diamante pegar a gente foi muito engraçado vou fazer a conta aqui vamos deixar uma calculadora aqui esperta 53 mil e 300 diamantes vamos ver quanto que eu vou pegar depois tá como aqui aqui né 10 mil e vamos ver que cara já foi para 81 mil e aí aqui começa 88 e aqui tem aqui vão calculando aí 98 mil diamantes esses diamantes aqui vão ajudar muito para mim o pau banco tá eu já queria muito mesmo para o banco e aqui então beleza acabou 101 121 mil car 126 nossa mano é muito diamante velho 126 cada diamante cara menos 126 mil ganhei aí galera só com evento 72 mil diamantes cara 72 nunca é muito muito diamante só que sim vou usar também para aprimorar aqui muito diamante tá porque para aprimorar aqui eu preciso comprar isso daqui ó que são os contratos de jota tá então o que que eu preciso de contratos de jota aqui eu posso comprar aqui né mil mais quatrocentos certo que seriam quatro desse daqui tá e aqui o que acontece eu posso comprar 10 10 desse daqui vai dar os mesmos 20 mil então é muito redondo então eu posso comprar só o que precisa aqui pode comprar só que precisa mas cada vez vai pedindo mais e mais e mais não às vezes aqui eu posso aqui pede mil então eu posso fazer isso daqui eu já vou adiantar essa conta que eu posso comprar um desse e ele tem 80 certo então a gente coloca aqui ó dois desse daí coloca aqui aqui e aqui ó fechou mil e quatrocentos agora já tem isso daqui para evoluir fechou deu provavelmente para aprimorar isso daqui cara vai ser mais ainda só que é uma das paradas que compensa aumentar assim eu sei que parece chato mas caro o jogo te dá diamante e você tem que tomar cuidado que a cada dois meses você vai upar um leve isso daqui porque demora demais cara mas eu vou gastar diamantes em outras coisas mimimi blá 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 e etc tá bom mas daí cara é paciência contigo entendeu nem eu tô com 100 cada diamante ele 126 mil nem o dia que eu fiz tudo isso de amanhã não mais a mais budu você tem que ele aprimorar as suas armas as suas tecnologias porque aqui vai abrir muita coisa né que eu preciso aprimorar isso daqui ó 6 milhões de de ouro aqui eu tô com 62 milhões de ouro no menor aqui agora tá aparecendo antes o total de item sempre apareciam aparecer aqui embaixo o total de 62 milhões 100k 59 m é milhões né então é cacá né que a gente fala isso daqui dá para mim para o país e vou para esse daqui entendeu que é o que precisa de ouro né aqui 12 milhões essas coisas aqui cara elas são muito caras só que não tão caras quanto daqui 15 milhões cara cara para mim para um negócio desses daqui de quando começa a chegar aqui ficar embaçado aqui tá 6 milhões aqui ó cara precisa de 12 milhões velho de ouro depois vai virar 24 milhões de ouro isso daqui depois de 24 se não me engano é 50 milhões um level 9 aqui então é muito caro isso daqui cara entendeu isso daqui é muito cara preocupar porque você tem que ocupar os três tá ligado esse daqui só sobe quando tiver né nível 10 aprimorar armadura então para aprimorar armadura preciso aprimorar arma e o físico para daí aprimorar armadura é muito complicado mas vai para o treinamento físico nível 6 aqui tem que ir para o nível 7 senão não sobe cara isso daqui não vai subir para o 8 enquanto o exército aqui enquanto esse daqui não tiver 8 e esse daqui tiver 8 não vai subir cara não simplesmente é simples assim fora que demora 10 dias né é muito comprar mas se você quiser pagar por diamante olha eu não recomendo eu não tô com pressa claro tem gente que tem pressa aí cara 40 mil diamante eu um na hora sem gastar nada você só porque porque 6 milhões de ouro custa isso daqui quando você tem os recursos daqui diminui entendeu aí só comem os dias né e seriam 10 dias mas se eu tivesse que aprimorar aqui cara velocidade de pesquisa eu tenho 30 entendeu então eu posso aprimorar três leves ou seja um desse um desse um desse um mais rápido que eu quiser né e é isso galera então assim tem que saber administrar a questão dos recursos outros eu vou tentar implementar a velocidade nas questões da madeira de pedra e de ouro para deixar tudo full logo isso daqui eu já tô encostando no level 23 deixa tudo level 24 para depois ir colocando de pouquinho em pouquinho as coisas level 25 e também demora demais cara isso daqui então nossa é o que mais demora porque porque você precisa ter um monte de coisa precisa ter o castelo level 25 precisa ter a prisão level 25 cara é um absurdo precisa ter esse solar a masmorra aqui se não me falha a memória também que é um nojo de colocar isso daqui level alto você tem um monte de coisa aqui que é muito chato colocar mas daqui é uma igualdade não tinha para jogar que eu falei caras vídeo é uma vez ou outra vocês não estão mais vendo eu tento entrar aqui e ali e acolá raramente mas jogar 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 se não vamos ver jogando e nem antes eu tava todo eu fórico aí eu vou fazer vai acontecer mim mimí bala não eu não tô mais sabe até eu fico esperando assim cara tomara que ninguém da aliança saiba porque eu tô aqui só é entre aspas vai guiando o no tempo sabe vou ali para entro quando dá faço quando das coisinhas não 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 tanto não me me treta aí com uma galera aí que é meio chato na aliança o que eu sei que tem uns caras que já estavam né cabreira e xingando e me atacando porque estava roubando mina level 5 aí para pegar ouro vai saber forte esses cara aí pegar pegar essas mina aí né os cara que querem jogar o jogo mais hardcore eu não vou ficar jogando hardcore não vou ficar discutindo é chato pra caramba perder tropa etc vou ficar ainda colocando bolha consigo ficar um mês inteiro com bolha não consigo não é ficando na minha beleza está isso curta compartilhe se inscreve no canal boa sorte e agora vocês têm como saber que dá pra ganhar aí é diamantes nos eventos e que vai pra sua mochila né e administra eles com bolha que bolha que todo mundo usa bolha você não usa bolha que você vai ter que usar pelo menos uma semana de bolha em algum momento para fazer mais tropas outra coisa que eu também não consegui entender seria a questão do exército de levar mais exército para batalha eu não consegui entender isso o adir lá me mandou uma foto cara ele mandando um ataque no cara com 1.900.000 tropas eu não sei se aqui no militar alguma coisa do gênero achei muito louco muito cara insano mas acho que deve ser por conta dos personagens que você leva os heróis né os comandantes na verdade aqui ó e nem esse meu aqui ó ele leva uma quantidade de ele leva mais 700 né por tir não me engano esse daqui ele tá levando 7 mil eu acho de tropa toda vez que ele passa um leve aqui ele leva 700 eu não lembro quanto quantas mil tropa dá para levar com esse regimento a mais né então eu só consigo atacar aqui hoje em dia cadê cadê com 140 mil ai claro o leve 25 vai atacar com 200 mil porém tem esses buff tem essas quantidades ali e é muito insano cara se atacar com 1 milhão de tropa mano meu deus do céu cara então é bolha para que te quero hein e tentar sobreviver da maneira que for possível beleza um salve curte compartilhe se inscreva no canal até o próximo vídeo fui e aí Obrigado.